A história do pãozinho, minha gente, fica se fazendo deformadinho ali pra nunca ser pegado, minha gente, pra não ser levado por nenhum cliente, pra nunca ser comido, pra viver pra sempre, é isso que ele quer, ó, toda vez que vem cliente, ele fica se deformando, pra poder no ir, mas, gente, aí fechou a padeira, sobrou só ele, minha gente, aí o que o dono vai fazer, minha gente, vai ver que só sobrou ele, vai comer ele, corretado, ele não esperava por essa, nem eu. Sabe contar dinheiro todos quinhentos, né, vai me dar, essas notas eu fico contando 10, 20, aí tem uma nota de 50 ou 20, mais 50, aí o que? 70 é, né? Olha, gente, a velocidade dessa pessoa contando as notinhas, cara, eu, hein? Que dó, gente, do gatinho preso no cano, será que ele acabou de entrar? Se ele acabou de entrar ainda dá pra sair, né, se entrou sai, o problema é se ele tá faz tempo que isso daí crescendo, que isso daí, gente, tá aí pra tirar, é só no veterinário pra eles poderem tirar com a serrinha ou algo do tipo, Vamos ver, ó, tão tentando tirar ali, mas o gatinho tá reclamando bastante, deve tá doendo, né, tadinho. A gente fica agonia, mas os bichinhos também, né, faz cada coisa, gente, mas não tem culpa, eles são pequenininhos.